O presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, e o embaixador do Japão em Angola, Ironori Sawada, defenderam hoje em Luanda a necessidade do reforço da cooperação entre os dois países no domínio parlamentar. O embaixador nipónico, que está em fim de missão, afirmou à imprensa no final da audiência com Fernando da Piedade que, durante este período, Angola recebeu várias delegações parlamentares do Japão. Gostaria de destacar que o presidente senhor João Lourenço mostrou a vontade política de alargar o relacionamento com o Japão. Nesse contexto, nós sempre fizemos esforços máximos para conseguir isso. Fruto da cooperação existente em 2019, foi assinado um acordo de 600 milhões de dólares para o desenvolvimento integrado da Bahia do Namibe, iniciativa que consiste na reabilitação e expansão do porto do Namibe e do terminal mineiro do Sakumar. Angola importa do Japão máquinas, produtos de aço entre bens industriais, enquanto as importações do Japão a partir de Angola são dominadas pelo petróleo e outras matérias-primas. Com vista a promover maior comércio e investimentos, os dois países estão a negociar a assinatura de um acordo de proteção recíproca de investimentos. A Embaixada de Angola no Japão organizou dois seminários de negócios Angola-Japão, sendo o primeiro realizado em Tóquio e o segundo em Luanda. Em janeiro de 2013, a Universidade Agostinho Neto e a Universidade Yukoko de Japão assinaram um acordo de intercâmbio de estudantes e cooperação, marcando a primeira parceria do género assinada entre uma universidade angolana e asiática. Em setembro do mesmo ano, o Instituto Geológico de Angola e a Empresa Nacional dos Petróleos, Gás e Metais do Japão rubricaram um protocolo de cooperação.